A CIDADE NO BRASIL Como um dos mais perigosos lutadores O maior lutador de valentudo que existe, o cara mais completo Um cara que tem uma perseverança muito grande Sempre teve uma postura digna, honrada O espelho da valentia, da vontade, da determinação, da coragem Pra mim é um mestre aí, dos mestres mesmo Eu aprendo muito a cara de treinamento porque o cara pra mim é o número um Eu acho que não existe ninguém melhor do que ele no mundo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O melhor lutador de valentudo que eu sou É um cara que dá segurança só de estar do teu lado no corpo Eu fico muito feliz porque ele como é o nosso, que eu como é o meu A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, you hear me? Like I'm wearing you Oh, you hear me? Like I'm wearing you Oh, you hear me? Like I'm wearing you Oh, you hear me? Para, Acerra, Itoca! Obrigado.